Couto! Amor que a gente nunca esquece Que de vez em quando a gente para e lê Quando fecha os olhos, corações padece Chora sem tristeza e que chega a dar tempo É futuro e você diz que é passar Mas qualquer um rei de estar na presença Não consegue alguém que fique controlado Quando estar ao lado da sua careça Aquela pessoa que você mais ama E tanto perturba a sua consciência Eu já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje vejo a diferença Você foi amor logo a primeira vez Lembra quem não tinha muitas férias Se eu pudesse voltaria ao meu passado Tomava cuidado com mais coerência Corrigia tudo o que eu fiz de errado Ponto interrogando não é reticência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência E lembra aquele dia que eu te vi de novo E fiquei pensando se era coincidência Você no mesmo local que eu estava Só que era o fim do que faz residência Seu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você no mesmo local que eu estava Quanto mais fria mais lhe entregado Amor desse jeito não é brincadeiro Se fosse te juro eu não te amar Amor desse jeito não é brincadeiro Amor desse jeito não é brincadeiro Se fosse te juro eu não te amar Aí eu convido o André Cássio nessa bora Pra compartilhar e fazer essa live Em mão com Wesley E o do meu Tietê Tietê e meus amigos Raquel Vamos lá Meu amigo Manquim Diz que homem arrumado, carro lavado De cavalo selado Sai da frente que vai disparar Vamos lá E aí